A segurança da sua casa é a segurança da sua família. A Moneybox disponibiliza de uma linha completa de circo elétrica, câmeras de vídeo monitoramento e alarme residencial. Visite nossa loja na Avenida CIS Brasil, número 820, e deixe a sua casa mais segura. A sessão da Câmara de Vereadores desta segunda-feira, 7 de maio, tem na pauta o projeto de decreto do Legislativo, número 001 de 2018, do vereador Eduardo Sinchen, que concede título de cidadão tapense ao Sr. Luiz Veríssimo da Rosa. O vereador, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a legislação vigente, concede título de cidadão tapense ao Sr. Luiz Veríssimo da Rosa por relevantes serviços prestados à comunidade de TAPES. O ofício de gabinete recebido, 0129 de 2018, projeto de lei número 015 de 2018 do Poder Executivo, que dispõe sobre a criação, instalação, composição, estruturação, as competências e o funcionamento do Conselho Municipal do Povo de Terreiro de TAPES. Na ordem do dia, o projeto do Legislativo número 002 de 2018, de autoria dos vereadores Marcos Vigolo, Rosane Pizou Garcia e Fabiano André Dumer, que estabelece a obrigatoriedade de disponibilização de oportunidade para a apresentação de grupos, bandas, cantores ou instrumentistas locais em abertura de eventos. A sessão ordinária desta segunda-feira começa às 18h, no Plenário Armando Gross da Câmara Municipal. Participe e debata os assuntos do município. Participe e debata os assuntos do município.